Depois que você foi embora A solidão entrou tranquila Eu colocou a porta e não me deixo mais Eu já tentei fingir, não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem luar Vida vazia De sentimentos Noite sem sono No abandono Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Eu não tenho paz Eu não tenho paz Eu não tenho paz Eu não tenho paz Vida vazia Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem luar Vida vazia Vida vazia De sentimentos Noite sem sono No abandono Eu não aguento Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia Dia nublado Vento gelado Vida vazia Noite sem sono, vida vazia de sentimento, noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Maravilha gente linda, fala de amor.